Música Oi meu amigo, como você está? Hoje nós vamos falar sobre uma estratégia de conversa que é, I've heard I've heard é eu tenho ouvido ao pé da letra, porém em contexto, significa eu ouvi Como você vai utilizar isso? Alguém te diz algo um friend of yours comes and say, hey man let's go to Roberto Carlos concert vamos ao show do Roberto Carlos por exemplo você diz, hey, I've heard it's a great concert eu ouvi que é um great concert, concert is a musical show ou você pode dizer, I've heard it's very expensive eu ouvi que é muito caro I've heard a lot of people go there eu ouvi que muitas pessoas vão lá I've heard it's a great thing to do on the weekend eu ouvi que é uma ótima coisa para se fazer no final de semana hey I've heard you were not good what happened? hey, eu ouvi que você não está bem o que aconteceu? I've heard you were studying English eu ouvi que você tem estudado English is that true? é verdade? alright thank you very much I'm Felipe Dibi see you next